Fala aí galera, tudo já com vocês? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre água quente e água fria, tá? Do chuveiro. O pessoal perguntou aí que eles estão com algumas dúvidas, aí eu vou estar falando um pouquinho aqui e poderia estar esclarecendo. Espero que te ajude e desde já eu peço pra você se inscrever no canal, tá? Deixar seu like aí. E ao final do vídeo se tiver gostado, compartilha pra estar ajudando outras pessoas. Bora pro vídeo? Bom pessoal, então, aqui tá uma hidráulica, tá? Aqui a gente vai fazer um shaft, por isso que ela tá assim afastada da parede. O shaft é por causa desses canos aqui, que esse cano aqui é um cano de respiro que vai lá pra cima e esse cano aqui recolhe água da chuva da laje. Bom, esse lado aqui, tá vendo que tá com esse cano aqui, tá? Esse cano aqui é um cano de água quente, tá? Ele é um cano CPVC, é pra água quente, tá? Esse cano aqui é um cano resistente à água quente, tá? Por isso que ele é dessa cor. E esse cano aqui, ó, é o cano de água fria que é na cor marrom. Não sei se vocês conseguem ver, ó, que a gente mexeu com o reboco aqui, tá vendo? Essa cola aqui, ó, é uma cola de uma outra cor. Ela pode ser vermelha, pode ser verde ou pode ser azul. Essa cola aqui é uma cola especial pra poder estar colando esse cano. É diferente do que cola é esse, tá? Essa cola aqui pode ser usada pra colar esse, mas a cola que cola esse não pode ser usada pra colar esse. Bom, a água quente, ela funciona da seguinte forma, tá? Esse aqui é o misturador, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. A água quente vem aqui, a água fria vem por aqui, tá? E a água quente vem por aqui e elas encontram aqui, ó. Então, nesse registro aqui, ó, você coloca um registro de pressão e um registro de pressão. O registro de pressão, ele é diferente do registro de gaveta, que é aquele registro geral. O registro de gaveta, ele fecha de uma vez. O de pressão, ele fecha a água aos poucos, que vai reduzindo a quantidade de água, tá? Essa diferença de um registro de pressão e um registro de gaveta. Então, a gente coloca um registro de pressão pra água quente aqui e um registro de pressão pra água fria, tá? Eles são a mesma marca. Esse misturador aqui, ó, já é diferente que ele vem já com os registros no lugar. Tem um misturador que ele é separado, você compra só esse T aqui, tá? E depois você compra os registros e faz a roscagem dele aqui pra depois estar ligando. Esse aqui, ele já vem completo, assim, com o registro tudo certinho. Então, você consegue controlar a quantidade de água quente que vem por aqui e a água fria que vem por aqui pra poder estar fazendo essa mistura e assim ela sai no chuveiro na parte de cima. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre esse cano aqui. O pessoal tava com muita dúvida sobre qual espessor usar, tá? Aqui, ó, esse cano aqui, ele é de 28 milímetros e esse aqui é de 28. Equivalente a um de 3 quartos, esse aqui, e esse aqui equivalente a um de 32. É, mais ou menos, pra vocês entenderem, falando da forma mais simples. Esse cano de 22 aqui, ó, ele tem vazão pra duas saídas de meio. Então, você consegue fazer sua hidráulica de água quente colocando esse cano de 22 pra ligar uma torneira da pia e o chuveiro que não vai ter dificuldade aí na vazão aí da água. Esse de 32 aqui, que é 28, que é diferente, o CPVC, ele tem vazão já pra quatro saídas de meia, tá? Então, ele tem vazão pra quatro saídas de meia, esse de 28. Então, você consegue ligar quatro torneiras ou quatro chuveiros ao mesmo tempo que ele vai ter a vazão de água quente, tá? Que é igual eu expliquei pra vocês, é muito pouca água quente que a gente mistura pra fazer sair aqui. Então, ele consegue alimentar, o de 28 consegue alimentar quatro saídas de meia, ou quatro saídas de meia, torneira ou chuveiro, tá? Então, porque, tá vendo que esse cano aqui tá vindo aqui? Vem um T e desce direto. E a gente tá com dois banheiros. Esse aqui é o banheiro da parte de cima, tem um banheiro lá embaixo, tá? Aí, então, ele tá sendo usado pra alimentar dois chuveiros e duas pias. Então, tá dando vazão pra quatro aí que a gente colocou. Agora, vamos lá. Vamos tirar mais algumas outras dúvidas, que é sobre... Tem como fazer essa ligação num banheiro que já tá com a água fria já pronta? Sim, tem como. A gente só vai fazer a parte da instalação do cano CPVC, que é pra água quente, tá? A gente vai utilizar o outro que já tá ligado. A gente só vai fazer o acréscimo do misturador, tá? Na lateral dele, dá um pouquinho de trabalho, pode... A gente vai ter que arrancar alguns revestimentos, mas a gente consegue sim fazer a mudança aí pra poder, seu chuveiro, sua pia, ter água quente aí também, tá? Eu espero ter tirado suas dúvidas e qualquer outra dúvida, é só perguntar nos comentários aí abaixo e deixar sua sugestão de vídeo também que você queira que a gente esteja postando aí, tá? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo se tiver gostado, tá? E acessa nossas redes sociais, eu vou deixar na descrição do vídeo aí também pra vocês acessarem lá, Facebook, Instagram e o LinkedIn, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.